Meu nome é Felipe, eu tenho 22 anos, eu faço teatro no INDAC e minhas primeiras experiências com teatro foram na Waldorf, eu sou de uma escola Waldorf e lá tem teatro no currículo. Mas depois de lá eu fiquei um bom tempo sem fazer teatro, acho que uns 3 ou 4 anos. E aí quando eu voltei eu decidi voltar num curso profissionalizante mesmo, para seguir nisso. Eu acho que o principal impacto do teatro na minha vida, principalmente da primeira vez que eu subi num palco, foi uma questão de perder a timidez, porque no teatro a gente está totalmente exposto. E depois de toda essa exposição, fica bem mais fácil, depois de se expor para um público, acho que fica muito mais fácil você se expor em outras ocasiões, sabe? Depois de estar na frente de uma galera, com foco em você, com luz e tudo. Sabe? Porque não tem onde você se esconder. A sensação de entrar no palco. Eu acho que é uma mistura de muita coisa, assim, sabe? Tem muita coisa envolvida, assim, tem todo o trabalho que você fez, que você está ali apresentando, todo aquele processo que você passou. Tem... sempre tem a questão da gente querer estar bem em cena, né? Tanto com as falas seguras, quanto querer agradar o público. E... eu acho que também tem uma puta questão energética, assim, de... O público está ali com toda aquela energia para te ver, para ver os atores em cena. E ao mesmo tempo tem todos os outros atores te apoiando, assim, não dá para a gente estar o tempo todo vendo a plateia. Às vezes tem cena que você não fica virado para frente. Mas eu gosto de, quando eu estou virado para a plateia, de ver a plateia. É... eu não gosto de fingir que eles não estão ali, sabe? Eu acho que o teatro tem muito a ver com isso, né? Porque você está fazendo para a plateia. Se não tem plateia, não tem teatro. É... se tem um momento que é para dar risada e ninguém ri, isso já te modifica de alguma forma. Você tem que tentar não deixar isso aparente, mas dentro mudou tudo, né? Ou então quando tem um riso num momento que não der... Não que não deve, mas num momento que... inesperado para você... A reação da plateia sempre te motiva de alguma forma. Que é muito legal você ver que... Você mexeu numa pessoa que foi te assistir de alguma forma. É... mesmo que foi só para a pessoa chegar e rir, mesmo que foi... É... trazer uma reflexão, sei lá, qualquer coisa. É muito... é muito gostoso você ver, assim, que você estimulou a pessoa de alguma forma. Uma mesma peça nunca é igual... por milhões de motivos. Tanto porque um ator nunca vai atuar igual, tanto porque uma plateia é sempre diferente da outra, tem a possibilidade de acontecerem problemas no meio da apresentação, tipo, errar texto, cair alguma coisa. No segundo semestre do curso, a gente trabalha comédia e acho que era o último dia de apresentação. E tinha uma professora que particularmente dá bastante risada. Então... Quando eu... Era alguma cena, não lembro exatamente o que acontecia em cena, mas era uma piada meio que em dois tempos, assim, sabe? Eu dava o primeiro lance da piada, e aí eu vi que a pessoa riu a mais, aí eu falei... E eu meio que joguei no colo a segunda parte da pessoa, tipo, direcionei e falei, vai em você, então, sabe? É muito doideira, é um negócio que a gente não pensa na hora, mas... Mas sim. Eu acho que tem muitos motivos, assim, do porquê de gostar de atuar. Uma das importâncias do teatro na minha vida, eu acho que é esse autodescobrimento, que tá sempre em processo. Porque não adianta você entrar no palco, num personagem fingindo que tá feliz ou fingindo que tá triste. Tem que ter alguma motivação interna e pra isso você precisa descobrir muita coisa em você. O que eu acho legal mesmo do teatro é que a gente tá vivendo um negócio de verdade ali, na hora, e a gente tem que reagir com o que acontece, sabe? E aí E aí